Acho que escuro Gente, como vocês viram, minha sogra tá de mudança hoje Deixa o like nesse vlog, vai ser um vlog bem legal Não, filha, mãe, pegar ali água É aqui, ó, vou levar a luz de água Meu cunhado pediu água, vou levar Então, gente, deixa o like aí Lembrando, gente, se você quer ter uma renda extra Quer ganhar dinheiro em casa Tem que ter o computador ou o celular Eu vou deixar o link do site aqui embaixo Realmente funciona Mais de 5.500 pessoas já tem Sua rendinha extra aí Esperando que eu tenho parcerias de canal também Tá tudo aqui Eu vou lá levar água Ai, não sei, gente, vou levar dois copos Tem que lavar e repartir os copos Gente, eu tenho que fazer as coisas em casa ainda Eu tenho que lavar a louça ali Locinho Ah, leva pra mamãe dois copos Ajudante, ó, levar água Pros povo Então é isso, gente Já vou levar água Vamos lá Espera aí Ó, fica longe do portão Gente, eu vou fechar o portão Opa, fechou Vai, Maria Vem Gente, leva água pro povo Eu vou apontar com 7 Celo azul A mudança, ó Tá ali Beber água Vamos temperar também, né, Maria? Não vamos abusar Bia, do céu O que que é isso? Oh, jurururú Sem querer Não, olha Eu ia sentar Vem, olha Que coisa aí sem querer Vamos lá temperar, Maria Gente, eu trouxe carne, ó Carne, as coisas da geladeira Minha sogra Vou pôr aqui Enquanto a geladeira não liga Porque não pode ligar a geladeira Assim que ela balança Balança pra cá Balança pra lá Fica aí, Maria Porque disse que não pode Por causa do gás da geladeira, né? Então Filho, não vai na geladeira Não, fora tá um calor A geladeira tá gelada Eu quero lá Vou pôr aqui Filho, a mamãe vai ter Gente, eu tenho que Lavar minha louça Ó, tá vendo? Eu tenho coisa pra fazer aqui Coloquei as misturas da minha sogra Geladeira Agora Vou lavar a louça Eu tenho coisa pra fazer, gente Tem muita coisa Muita coisa não, assim Guardar o leite Deixa eu ver Peraí Meu cunhado tá indo embora Guardar o leite Ó Leite Eu vou minha mãe almoçar Quero almoçar lá Porque ela me espera Todo sábado Ela me espera, gente Ela fica lá esperando As coisinhas prontas, né? Eita Derrubando tudo Com a coisinha pronta Tava ficando esperando Lavar esse copinho aqui Aí, gente Tu tem poeira Dá vontade de ficar Com a casa inteira fechada Tão poeira que tá Sabe? Tanta poeira Dá vontade de ficar tudo trancado Mas não pode, né? Vamos lavar a louça Detergente Nossa, gente Lavei a louça E vou... Ai, tô dando Tira a toalha aqui Da Boa Ana Maria Falei que... Não sei se eu falei Que eu ia fazer almoço aqui Não lembro Mas eu ia fazer Mas... Né? Como a minha sogra Fazer ali na casa dela Que ela mudou Então, gente Eu vou montar na minha mãe Como eu falei A minha mãe espera Eu todo sábado Então, assim Se eu não for lá Tadinha Ela fica me esperando E eu não vou Aí fica chata, né? Gente Se você quer ter Uma renda extra Né? Quer ganhar dinheiro em casa Tem que ter o computador Ou um celular, né? Eu vou deixar o link Do site aqui embaixo E realmente funciona Mais de 5.500 pessoas Já tem, né? Sua rendinha extra aí E...